Pega essa dica e faça a sua planta dar bastante flores, tá certo? Apenas uma colher desse produto aqui vai fazer suas plantas bombar de tanta flor, pessoal. Olha como tá essa minha aqui. Bastante flor. Essa daqui é uma rosa do deserto, tá com bastante flor, com apenas uma colherzinha dessa. Esse produto aqui é um adubo muito bom para as plantas. Agora eu vou estar passando para você aqui como que a gente usa, tá certo? A gente vai apenas espalhar aqui um pouco. Basta uma colherzinha dessa, tá certo? Esse adubo aqui é ureia. Você vai espalhar na sua planta, em seguida vai jogar água. Ele vai dissolver e a sua planta vai dar flores demais, demais mesmo, viu? Aqui no canal já tem um vídeo mostrando como que a gente dilui ele para já estar jogando diluído nas plantas. Você dá uma olhadinha aí, o passo a passo. Aqui é uma das formas que a gente utiliza ele, jogando o granulado na planta. Sua planta não vai faltar flores. Veja que essa daqui tá com bastante flores. Você só vai precisar usar a cada 15 dias uma colherzinha dessa, tá certo? Não precisa mais do que uma colher dessa para um vaso de planta. Você pode estar utilizando na sua frutífera, nas suas plantas que tá murcha, tá morrendo, tá sem força. Esse adubo aqui vai levantar sua planta, ela vai ficar vigorosa novamente, tá certo? Fica aí a dica. Espero que vocês gostem dessa dica. Compartilha aí com mais pessoas, para que chegue no conhecimento de mais pessoas. Tá bom? Você vê que essa planta aqui é uma planta bastante forte, o caldex bastante forte. Porque eu já faço o uso desse produto há algum tempo. Beleza? Aí você vê. É uma planta grande. Muito bonita. As flores muito bonitas também. É uma planta bem cuidada. Você vê aqui. Essa daqui tá murchinha porque já tá nos dias de cair mesmo. Mas você vê aqui, ó. Não falta flor. Tem flor pequena, tem flor grande. Isso quer dizer que quando uma tá caindo, já tem outra pra abrir. Olha só aqui. Tá certo, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. E até a próxima.